Então, outra coisa, você não quer fazer mais de longe também. Não, eu não quer fazer mais de longe, eu ainda não quero fazer isso. Um ano que eu tenho, João? Vou um pouco pra pessoa. Andal, o que está acontecendo, Em Fale? Uau, aparentemente agora tem um problema mental, então você pensa que eu posso casar, então você tem eu... Casar? Beleza! Você não tem eu, então eu mori, então eu sei que você também tem que morrer de remédios para você, que eu, que eu... Então, um paribia me pediu a stop, né? Quando eu vim para o fogo, eu não me ver o arco, ele é 30 de minha casa. E aí, só... Guapa, nunca mais, eu vou fazer o que você vai fazer, né? Que eu vou te mover, só! Perdão! Guapa, eu vou te mover nunca mais, eu vou te mover! Você chegou a conseguir, então? Onde você vai agora? Você vai com o meu pai, vamos lá? Sim, 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 sim! Eu vou te mover, eu vou te mover, sabe? Você é que eu que vou que beber, papi? Sabe, tem desenho a cama, né? Espera lá, vamos lá, que gosto dele, peraí! Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Agora eu acho que eu vou ver se ela me ensinou. Se eu não sei o que fizeram, peraí, demorou, não me ensinou. Ah, é, eu vou, meu! Freeze! Aí, mano, ele é tronha, 30, e direita, só... O cara mata! Peraí, é nada bem que você antes posso evitir a mamãe na hora de tirar? Uhum! Ya! Agora, agora, beijo! 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 Não, 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 não... Ei, eu tava aqui... E você vai aqui? Isso aqui, parceira, é droga, pô! Não vou fazer bosta pra fazer James Manman pra sair quando ele buscar pra falar falha o conan! Mas, diante... Mas, kia, você pode ver em uma... ...estão de plantar em casa. Tá, tá, tá? Ok! Ó, se você vai her se enganar e vai ver o ver de generão? Antobra vai ser, quando não tem dano físico de Porto, dois ladronos acionados de Mekas Fimenta Saps. Ah, Helena, me quer saber, é camarada que se encontre de um outro. Você pode ver com ele? Ya! Ei, sério, a mim não quero muito muito isso, quero afco-curt que o stem de Pikachu é isso, eu não posso ver com ele. Este é o meu lado da porta. Ok, agora, a mim, a mim é o que é um princípio. É homem e mulher, é parede, casada não está, está para sentar a Cuchi Cuchi, tem sala, está na Netflix. Olha essa televisão, não está para fazer algo, não está para romantizar, pode olhar para o outro que vinha. Pois, assim é a Cuchi Cuchi, mas o claro é a donde está? Bam, 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 tirando. Slip, dá a boca, cai, até ela morrer. Simples. Silêncio. Silêncio, fica a animar. Ok, uai, aqui fica fácil. Tu chivas, vocês compmam? Tchau! Mas sei como é o meu amor, pa, você sabe? Sim, sim, filha. Sim, eu estou com amor de comida, você sabe? Você aqui é o que você bebe, pa, me? Não sabe, ele dizia algo, é cabelo. Espera aí, vamos lá, aqui mostra o seu bebê, promove. Resumir, né, não é bem? Vinha, tá bom? Vamos lá, eu vou deixar um pequenininho. Então, agora eu vou, vai, vou vir. Luchinha! Ei, tem bem a blanca sua sobra. Não tem problema, não? Seguro, não. Será que tem muito luxo pra você? Sim. Sim, pessoal, é. Ah, tá! Vou comer graça, velho. Graça. É! Já não sei se é sério, não tem que passar no válvico. É, é, é. Eu não quero com eggs, né? Ah! Ah! Uff! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obviamente, é melhor que eu moro, né? Obviamente, é que essa agora é tirada. É. E a única coisa que não é que será essa... Igual é a droga morta. Ela se lhe cai! Atentou! Uau! Vamos explicar o que é exatamente da base, uau! Ela é a droga, não? Hum... Hum... Se... Hum... 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 que é uma coisa muito importante com a mãe aqui, o Sloth aqui. O Sloth aqui vai comprar para usar uma boa banda de liquidation center. Então, a ladrona é para o Sloth. Slip. Cai. Depois que ela vai matar dozena. O que? Essa é a tinta mafa. O que? O que é caro? Esse é sempre vivo. Tem gente que, o que é que nós fazemos? Vamos agora chegamos para conclusões. Nós estamos sendo qualificados, o que nós temos que fazer, então vamos lá. Segura-se. Não tem! Não há uma pessoa! Ei! Vamos lá. Vamos lá. O que é? João e quem? E aí, se acabar, entre o que vamos. Pronto. Ok, vamos lá! Todos os filhos trabalham com a bingo e com o papismo. Eu vou lá meia boca. Quem é na boca te olhada? Sim, mas o papai, muito Hopi! Porque ele vai se mover em Hopi E quando ele vai para o Hopi Ele vai para o Hopi Ele vai para o Hopi Então você vai fazer isso Mas isso é um saco Então, normalmente ele vai para o Supara Ele vai para o seu corpo Ele vai para o Supara Acho que não é Mas, acho que Tem uma faca Uh, gente, onde está minha milkshake? Eu pedi uma milkshake. Você gosta de atenção, não? Não, 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 eu não faço isso. Não, eu não faço isso aqui. Papia, papia mento. Mas vocês também não dão uma milkshake para mim. Eu quero mais uma leite. Uma milkshake? Não, não, eu compro. Mano, isso é muito legal. Isso é um cachorro. Isso é um cachorro. Um cachorro é um cachorro. Isso é um cachorro. Um cachorro? Um cachorro? Sim. Explica-me isso, um cachorro. Um cachorro. Isso é um cachorro. Isso é um cachorro. Um cachorro é um cachorro. Um cachorro é um cachorro. Isso é um cachorro. Isso é um cachorro. Isso é um cachorro. Não, não, não. Um cachorro. Pode beber um pouco mais milkshake? Se quiser. Você pode um milkshake para mim. Você pode um cachorro. Você pode um cachorro. Bom dia, senhoras e senhores. 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 Isso realmente aconteceu. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Interessante. Bom dia, senhoras e senhores. 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 Mac! Ei, não está servindo assim. Não tem suas roupas, sabe? Ai lá, que nexo! Nunca nada comi bem, senão tá bom! Parece que a boca é muito grande, não, Mac. Que nada de uma bocinha extra? Uau, a autopsia está indicando que isso evita que tem tetrodotoxin dentro do sistema. O veneno aqui está aparecendo dentro de 5 minutos e por meio com 8 horas de memória. Que basicamente... TETRO-WHAT? Tetrodotoxin poisoning effects of short term less than 8 hours. Exposure. Tetrodotoxin interferes with the transmission of signals from nerves to muscles by blocking the sodium channels. This results in rapid weakening and paralysis of muscles, including those of the respiratory tract which can lead to respiratory arrest and death. Ok, great. Menci leu uma quinta. Basicamente, esta visa que esta para o sábado em 5 minutos vai morrer de 8 horas. Que mani ennota para comer e comenda pro me. Ela come despues. O que? Mas fácil para a gente compreendeu. A UELSI. Tch. 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 Acho que difícil. Não te compreendeu. Tch. Que bruma com nossa palavra grande. cool. Ok, Abril. First of all leop traffic intervista Alguém éری. Alguém é? Com série online. E não é muito barato, mas ainda parece que não tem problema com o SEM. Com série online, papai, eu tô com o seu dia. Mas não é muito inteligente. Tampouco de mim, parece que eu sou. É veneno que eu vou a emma achar fácilmente de mim no seu sistema. Ok. O que você não sabe é que a vítima, a vizinha, come veneno a morrer. Mas tem também para compreender como o ladrão é morto. E o reportagem de autopsia não indica nenhum herido de escopete, nenhum internal bleeding, nenhum trauma mortal, nada. Então, não tem nada físico, mas ainda morto. Não tem que matar a mim! Não tem que matar a mim! Quem tem matado, Luís? Quem tem matado? Não tem que matar a mim. Quem, Luís? Quem tem matado, eu vou matar a mim, Luís! Ok? Ok? Eu não tenho que matar a mim. Você tem que matar a mim? Sim! Me partir, não é mais. Você tem que matar a mim. Você tem que matar a mim. A blif? Waki, não tem uma discussão aqui. Tu renda, não tem que matar a mim. Não tem que matar a mim. Não tem que matar a mim, mas. Não tem que matar a mim, mas. Você tem que matar a mim? Me. De. Me. Me. Min. No sério? Não, só para matar a mim. Me matar, Luís. Me matar, Luís! Me matar, Luís! Você tem gelatina, né? Verdade? Vamos lá. É um dano. E aí, então... Que me saiba que você está com um big 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 big? Ah sim, se você gostou de gostar de aqui, like e suscríbete nos, viva Facebook, Youtube, que é da natureza de tudo o que está na Grícola, passando em maço da nossa casa e gratis para a favor, para visitar a Bigger Mac. Incrível, né? Incrível. É uma senhora polia, mãe. É uma senhora de pússio. Bom, mas eu sei o que... Doe-me outra com minha telefona. Come, me põe outra com minha telefona. Não espere-me. Johan, o que é isso? É um... um bladinho? Sim, você está completamente rompendo. O que você está fazendo? Sim. O que você está fazendo? Sim. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Máquinha? Mac? Quigo! Tchau.